Um passageiro de ônibus foi preso pela Polícia Rodoviária Federal transportando 10,5 kg de cocaína. A prisão aconteceu na noite de segunda-feira na BR-070 em Primavera do Leste. Segundo a PRF, o ônibus saiu de Várzea Grande e seguia para Goiânia e foi abordado na Rodovia Federal. Quando os policiais entraram no veículo foi perceptível que um dos passageiros começou a ficar nervoso. Foi quando os policiais decidiram realizar busca pessoal e foi encontrado com um homem de 32 anos de idade dentro de sua mochila a quantidade de mais de 10 kg de cocaína. Para os policiais, ele informou que estava indo para a capital do estado de Goiás, Goiânia, realizar compras de roupas para revender. O homem e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de polícia da cidade de Primavera do Leste.